A aldeia de Sobreira é uma aldeia como poucas. É conhecida porque temos muitos jovens agricultores que gostam que amam a terra, mas ficaram cá, continuaram a criar as suas raízes cá, é fenomenal, muito fenomenal. Eu podia ter optado por muitas coisas. Ser agricultor não é fácil. Andamos com as mãos 60 calos. É duro, só que é tão bom ver plantarmos uma videira e ao longo dos anos vê-la crescer, vê-la dar fruto. E ela sempre ali, pronta a ajudar-nos na nossa sobrevivência, não é? É a minha essência. Esta é a minha essência, a agricultura. Nós viemos para aqui com uma ideia de investir já, já fui essa a ideia. Vi que o vinho do Porto era uma coisa que estava em crescimento. Posso lhe dizer que todas as vinhas que eu tenho, está tudo classificado por letra A. ou seja, aquilo tem muito a ver com o grau de açucarina, que é o que eles procuram. Quando é nas alturas da Bendima existe muito comprador de uva. Temos um dos melhores pinhos brancos do mundo. Acho que é isso que também nos faz ter orgulho. E depois também temos esse milagre que vivemos neste cantinho do céu, que nos dá essa qualidade. Olá pessoal, aproveitei. Praticamente todos os anos temos uma ou duas formações. Porque as coisas vão se atualizando e nós temos que andar atualizados cada vez mais, não é? Acho que a maior parte prefere o seu cantinho. prefere estar com o seu terreno, plantar as suas hortas, prefere colher as suas uvas. E eles estão-nos a tirar isso. Estão-nos a tirar isso e estão... A barragem não nos vai trazer nada. Nada. Ao vir a barragem vai ficar um charco de água. E isso vai modificar de veras para sempre a nossa realidade, a nossa história. Nós vamos perder três a quatro hectares de terra. Não é muito pelo que se vai perder, porque nós vamos transferir essas que vão ficar ocupadas para outro sítio. Só que fomos numa zona onde temos muito milho, mas com a umidade podemos ter mais ruído. A seguir se calhar vamos ter milho e ruído de formas revoltadas que vão dar prejuízos imensos ao longo do ano. E a qualidade pode sofrer com isso. Ou seja, se tiver a barragem, mais a umidade, mais tratamentos, mais custos, mais caro vai ficar. A mim preocupa-me é as minhas vinhas, é os meus filhos, é o nosso futuro. Pronto, vai mudar-te tudo. Já está a mudar. Muda a saúde. O senhor Ronaldo, estas árboles estão aqui. Estas. Estas árboles, estas. Sabe quem me explodiu? Eu e vários jovens aqui da minha aldeia. Isto desapareceu. Isto aqui desapareceu. Esta fotografia desapareceu. Simplesmente. E é isto que nós temos que preservar. E é isto que nem todo o dinheiro do mundo, eles nunca nos irão pagar. Nunca. Construir uma barragem, isto eu costumo dizer, é o mesmo. Nós temos as nossas beias, se ficarem destruídas, temos um ABC ou assim qualquer coisa. A barragem é o mesmo. Estamos a cortar, estamos a fechar. Estamos a fechar algo que corria naturalmente. O que foi destruído e já nunca mais voltá-lo a estaque. Desapareceu. Por isso, é uma coisa irreversível. Quando o dinheiro manda, manda. Não somos nós. Porque é indiferente de nós termos sentimentos. Eles não se interessam nos nossos sentimentos. Deviam se interessar porque somos nós que vivemos aqui. Como 21 anos casei, tive um filho, neste momento tenho dois. É o que me dá vontade de continuar. Eu aqui posso lhes fazer felizes. Eu aqui posso lhes dar liberdade. Serem eles. Terem uma identidade. Brincarem com a terra. Estrujarem-se. Eu aqui posso... Posso lhes dar tanta coisa. Agora vou. rir dad впадado ao nosso dimensão. Encontro com a terra. Terem uma identidade. Dele ser um amigo. Este é fazendo eam ensemble com meus jovens. Amém.